Uma ideia que pode parar no mercado de jogos e aplicativos é o concurso Inovaps. Quem vai vencer vai receber um prêmio de 50 mil reais. Já o aplicativo que não for escolhido vai para um banco de dados. Um aplicativo de celular para quem quer trocar ou doar objetos que já não tem necessidade. Com o troca-treco, o usuário cadastra de graça aquilo que deseja doar ou se desfazer. Quando há compatibilidade, o aplicativo conecta os usuários interessados. Eu tenho um relógio que eu não quero mais e alguém tem um celular velho que não quer mais. Muitas pessoas poderiam só jogar esses objetos no lixo, mas esse lixo para alguém pode ser um tesouro para outros. Então essa pessoa poderia trocar, assim a gente evita que coisas sejam jogadas fora e elas podem ser muito bem úteis para alguém. O troca-treco foi criado por uma empresa jovem, a FiraSoft, formada inicialmente por colegas de turma da área de informática. O aplicativo foi premiado em um concurso do Ministério das Comunicações. O prêmio em dinheiro foi utilizado no desenvolvimento do projeto e outra parte investida na empresa. Para o designer gráfico do troca-treco, João Paulo, o concurso foi um desafio que trouxe orgulho no final. Foi um desafio e como a gente tem o hábito de trabalhar com jogos, trabalhar com aplicativo, a gente teve que dar uma atenção especial. Por exemplo, as regras das próprias plataformas. Então, trabalhar com a regra do iOS, trabalhar com a regra do Android e isso foi desafiador. Incentivar o mercado de produção de jogos e aplicativos é o objetivo do concurso Inoveps. O edital está em sua segunda edição. Desta vez serão selecionados 100 projetos. Cada premiado vai receber 50 mil reais. E todos os projetos inscritos que não forem premiados vão fazer parte de um banco de propostas para o governo. O brasileiro é um grande consumidor de conteúdo, mas que em termos de produção, nós estamos aquém de diversos países. Então, com esse prêmio, nós pretendemos fomentar novas empresas ou estruturar empresas já existentes. Podem participar do edital pessoas físicas e empresas. As inscrições vão até o dia 28 deste mês. As inscrições que ultrapassarem o número de 3 mil, caso aconteça, elas vão ser consideradas somente para o banco de propostas. Que é um banco, um pequeno banco de ideias que nós vamos disponibilizar para diversos órgãos públicos, para também tentar fomentar a produção dessas ideias de outra forma que não os contemplados pelo prêmio do concurso. As inscrições e outras informações em comunicações.gov.br